O nome desse modelo aqui é Eva Olha só, gente Eva é um cabelão cacheado Ela tem mais ou menos uns 75 cm de comprimento Tem um corte repicado, um cortezinho em V Ela está na cor ombre, que é raiz escura E o tom louro dourado Ela é uma lace com repartição no meio, porém livre para jogar para todos os lados Tem bastante baby hair Ela é de fibra futura premium E ela custa R$450 O nome desse modelo é Eva R$450 modelo Eva Esse valor você pode parcelar no cartão de crédito entre 10 vezes e 100 juros E ainda tem a opção de frete custando R$9,99 Nas compras em cima de R$99,99 Ou seja, levando esse modelo aqui Você tem a opção de pagar somente isso de frete R$9,99 Lógico que vocês têm outras opções também de frete Que é a Sedex, o PAC, enfim Mas vocês também têm a opção do frete nesse valor A CIE é a única loja que parcela em tantas vezes sem juros E tem a opção do frete econômico Então aproveitem Que além de pagar precinho nas laces e poder parcelar Ainda tem essa opção de facilitar na hora do frete Que vocês sabem que tem muitos lugares Que o frete geralmente é caro Principalmente as regiões de Norte e Nordeste Quem gostou dessa cor? Essa cor é o final 24E Então essa daqui é a Eva Na cor 24E Que é a que tem a raiz escura E a ponta louro dourado Mas ela também tem Vou colocar aqui pra vocês verem Ela também tem Com a raiz mais loira também Pra quem gosta da raiz mais loira Ela é bem longa, gente Essa é a cor 613F Vou mostrando as cores, meninas Tá, então a outra que eu tirei com a raiz escura É a cor 24E E essa daqui 613F Tá? Que é com a raiz mais clara, tá vendo? Ó, lembrando que ela é uma lace com repartição no meio Ou seja, deep part Porém, ela pode ser jogada pra qualquer lado Por cima da repartição, tá? Dá pra prender Dá pra fazer rabo de cavalo É um cabelão Pra você que gosta de cabelo bem longo Ela é bem longa Tem baby hair também E ela é fibra futura premium, tá? Que é aquele sintético melhorado Tá? Que não tem brilho excessivo É mais macia É bem leve, tá? E esse modelo é ótimo pra uso diário Porque apesar dela ser um cabelão Ela não é um cabelo tão volumoso Então é mais fácil pra você ir mantendo o cabelo Pra você ir ajeitar Tá? É mais fácil também pra prender o cabelo Você que gosta de usar cabelo preso também Ó Modelo Eva, tá, gente? Eva Final 613F Que é com a raiz mais clara E a outra é final 24E Com a raiz escura Então são dois tons da Eva, tá? Três tons Três tons? É E a morena iluminada Tá lutando com o mesmo número das cores? Ó, tem essa daqui que é a morena iluminada também, ó Que é a cor 30W Ó, Eva Essa daqui é o final 30W Mostra a raiz pra ela Que é esse tom do louro mais escuro Tá vendo? Morena iluminada Essa daqui Olha, gente A repartição dela Tá vendo? Pra quem gosta de usar o cabelo Bem repartido, ó Fica super natural Nessa parte dela Os fios Eles são implantados Uma onda, né? Pra ele estar saindo do seu couro cabeludo Tá? Mas se você gosta de usar o cabelo jogado como eu Você pode esconder a repartição E usar pro lado que você preferir Tá? Depois que cortar essa tela Você vai ajeitar o baby hair, ó Pode passar um gelzinho Pra ir posicionando o baby hair Na parte que você gosta O nome desse modelo aqui então, meninas É Eva São três cores disponíveis Tá? Essa daqui é a morena iluminada Cor 30W Tá? Que é com a raiz escura E o tom do louro mais escuro também Que é a cor 30W A outra que eu mostrei Com a raiz Com a raiz mais loira É o final 613F E tem a primeira que eu coloquei Que é a 24E Que é com a raiz escura E o tom do louro mais claro Tá bom? Então são três cores disponíveis Modelo Eva Custa R$450 Podendo parcelar até 10x sem juros No cartão de crédito E na escala pra cima De R$99,99 O frete você tem a opção de pagar R$9,99 Que é o frete Aicia Tá bom? E na escala pra cima E na escala pra cima E na escala pra cima Obrigado.